Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E aí galera, é o seguinte, viemos aqui falar um pouquinho de Cyberpunk 2077 É isso mesmo, hoje foi quebrado o embargo pra quem já tem, quem recebeu na verdade né Cyberpunk 2077 não recebi infelizmente Hoje foi quebrado o embargo, a galera já tá aí fazendo lives igual os doidos Mas algumas pessoas receberam bem antes disso, bem antes E já tem gente com 40 horas, 50 horas, 100 horas de Cyberpunk, já postou review Já tá postando tudo na internet, né, é um pouco complicado competir com essa galera Mas eu entendo que eles tão na linha de frente assim, tem muitos inscritos Então eles dão muita visibilidade ao game Então já tem gente aí na internet, meu irmão, que tem vídeo pra cacete já de Cyberpunk Mas eu queria mostrar o que pra vocês Eu queria só falar um pouquinho de Cyberpunk, já peguei Deve chegar dia 12, 13 de dezembro, deve chegar Eu vou trazer aqui alguma coisa de Cyberpunk com certeza Mas o problema é que logo no dia 15 já sai a atualização online A maior, segundo o Rockstar, de GTA V Aí vai ficar muito complicado, não é mesmo? Vamos ver se até lá eu arrumo um editor Mas é o seguinte, hein Eu li uma notícia ontem, deixa eu ver se eu até acho ela por aqui Então, a notícia que eu li foi o seguinte, hein Já com esse lançamento do Cyberpunk, já descobriram Isso não foi no Brasil, óbvio que não foi no Brasil Foi da editora assistente do site Game Informer E ela fez um alerta importante pra publisher do Cyberpunk, né As luzes, de algumas partes, na chamada Brain Dance Pra acessar as memórias antigas de NPC As luzes que ali tem, os efeitos especiais Elas podem causar convulsões Bizarro isso, né Porque causa do pisca-pisca Aquilo causa A forma que as luzes piscam Muitas vezes são usadas pra causar de verdade A convulsão nas pessoas Afim de os médicos poderem estudar Então, ela deu a entender Que essas luzes estão na mesma frequência Ou sintonia, do mesmo estilo Que essas luzes são usadas Para a equipe médica pesquisar Convulsões em pacientes Bizarro, né Mas aí a publisher já se pronunciou Disse que já era uma atualização Já vai corrigir isso Pra isso acontecer Vai mudar as cores Vai mudar a forma que ela pisca também Bom, essa aí já é uma das tretas no começo Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte Vou deixar agora aqui na sequência O trailer oficial de Cyberpunk 2077 Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal E assista o trailer agora Valeu, um abraço E até o próximo vídeo Fui Quer testar os valores de uma pessoa Caralho Faz ela encarar a morte Johnny Deixa comigo A versão tá insana É choque neurogênico Ele está morrendo Filho, tu tá aí? Ai, minha cabeça E agora? E agora? E agora? Você descobre o que precisa fazer Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto Mesmo quando deveria Você anda por Night City Sabendo que uma bala perdida Pode te matar numa viagem de táxi Mas isso nunca impediu você de cair na ação Você acha que enganou a morte? Foi a morte que enganou você Se tiver que matar Mate Se tiver que queimar tudo até virar pó Então queime Pela vez Pro chão balando Não se mexe Fora da minha casa agora Tu prefere viver na paz Que nem o Zé Ninguém E morrer de velhice Ou apostar tudo pra ditar a história E nem chegar na casa dos 30 E nem chegar na casa dos 30